As novas regras aprovadas pela reforma da Previdência, que entraram em vigor na virada do ano, chamam a atenção e geram dúvidas em quem faz as contas para se aposentar. A norma geral exige que mulheres se aposentem com idade mínima de 62 anos e pelo menos 15 anos de contribuição. Para os homens, são 65 anos de idade e 20 de contribuição. Agora, a idade mínima para se aposentar por tempo de contribuição subiu seis meses. Mulheres precisam ter 58 anos e meio e 30 anos de contribuição. Já os homens devem ter 63 anos e meio e 35 anos de contribuição. O sistema de pontos, que é a soma da idade com o tempo de pagamento à Previdência, também mudou. As mulheres têm de atingir 91 pontos e os homens 101. A coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Tônia Galetti, alerta para o valor do benefício. Ninguém se aposenta com o último salário, nem com o melhor salário. É sempre o possível, já que as regras da aposentadoria, elas sempre prevêem um benefício mínimo, que minimamente dê conta da vida da pessoa. O site meuinss.gov.br ou o aplicativo Meu INSS, trazem as estimativas e fazem as comparações para cada trabalhador com base nos dados disponíveis no sistema. Eu li os números bem devagarzinho, porque eu sei que é número demais, então vale a pena você conferir lá o Meu INSS. Bom, nem sempre a opção mais rápida, a alternativa mais rápida, é a mais vantajosa financeiramente. A psicóloga Sandra Castro aproveitou uma regra de transição para se aposentar cedo, mas teve que aceitar um valor mais baixo. Tem que ser muito bem analisado isso. Não pode fazer com rapidez ou impensado, não. A pessoa tem que fazer uma análise, se ela não souber, ela pedir para alguém de confiança fazer. Pelo site do INSS, é possível saber quanto tempo falta para se aposentar. A simulação é feita com as informações que estão na base de dados do órgão. Também é possível incluir vínculos e alterar a data de nascimento no momento da simulação. O resultado gerado pela calculadora vale somente para a consulta e não garante direito à aposentadoria. Várias participações dos nossos ouvintes falando sobre a fila do INSS ainda, viu Megali? E aí, tem de tudo. O Aldo escreveu, desde outubro de 2022, aguardando o benefício e consta como em análise. Desde outubro de 2022, veja quanto tempo. Por outro lado, tem aqui a mensagem da Patrícia, dizendo que o meu pedido foi atendido em menos de 30 dias, fiquei admirada. Olha só. E aí, por isso que a gente está falando de uma média, né? Tem gente esperando há um ano. E aí, tem gente que conseguiu o benefício em menos de 30 dias. O que não dá para entender exatamente é por que tanta diferença. Cada caso é um caso, cada análise é uma análise, mas não é possível que uma demore mais de um ano para ser realizada. Qual é a explicação para esse tipo de coisa, né? Bom dia, Sheila Megali. Quem nos escreve aqui é o... Não é uma empresa. É assim que está o WhatsApp dele. Não é uma empresa. Final 4271. E ele diz aqui o seguinte. Estou há 120 dias na fila. Está vendo? 120, 30 e mais de um ano. Então, veja que disparidade. Obrigada aqui às participações. Tem várias, várias mensagens aqui do pessoal falando, desde 2020, consegui em 30 dias, 45. Então, são diferenças muito importantes. E sobre as quais a gente ainda vai falar bastante, né?